Legal Certa vez vivia um menino chamado Ramu Um dia ele roubou o livro de seus colegas de classe E sua mãe ao invés de puni-lo começou a apreciar o que ele fez Ela dizia isso é tão inteligente minha menina A medida que crescia Ramu começou a fazer outros delitos E começou a ser conhecido como ladrão da aldeia Um dia os guardas o pegaram e o condenaram a forca Chegando o dia de sua execução sua mãe batia no peito e chorava Todos tinham muita dó daquela senhora Ramu viu sua mãe chorando na multidão E ele implorou aos seguranças que permitissem que ele desse as últimas palavras para sua mãe em seu ouvido Os guardas permitiram Então Ramu chamou sua mãe e quando ela estava próxima Ele mordeu a orelha dela e ela muito chocada o empurrou para trás E todos que ali estavam começaram a perguntar se ela era a mãe dele ou não Então Ramu respondeu Essa senhora é minha mãe sim E é por causa dela que eu sou enforcado agora Quando eu era pequeno fazia travessuras Ela nunca me punia Ela sempre me encorajava a fazer isso De novo e de novo Se ela tivesse me corrigido e cortado meu comportamento no início Eu não teria que encontrar o fim dessa maneira É dever de uma mãe ou de um pai Sempre corrigir as atitudes de seu filho logo no início Pois esses maus hábitos se tornarão cada vez mais fortes E arrancá-los no estágio posterior será impossível